Danilão, e me fala uma coisa, você já tá aí 10 anos no mercado já, que você falou, desde 2012, né, muito tempo ali. E agora você já tá num patamar, já, eu te considero hoje um dos tops, né, top 3 aí, eu fiz até um vídeo recentemente colocando você como... Eu até esqueci de repostar, cara, vou repostar, eu tava viajando e tal. Como você, uma das referências ali no mundo esportivo. E você tem pretensão, quais são as suas pretensões a partir de hoje, de como tipster, o Danilo Martins, que é a referência que é hoje no mercado? Cara, é o grande ponto, né, todo mundo, tem um pessoal que me critica, fala, é, você é empreendedor, não sei o que, além de tipster. Gente, hoje eu funciono como uma empresa, né, então assim, hoje eu tenho acho que 10, 15 funcionários, tirando os scouts que eu tenho que eu pago por mês, eu tenho que manter o salário de todo mundo, ou seja, eu trago entretenimento pra apostas também, eu não sou mais tipster só. Eu viajo, eu produzo conteúdo, eu gravo vídeo pro YouTube, eu tenho o canal do Telegram, tenho o meu Instagram, eu tenho que vir aqui, dar entrevista, eu tenho que ir pra lá, tenho que pagar gasolina pra vir aqui, tenho que pagar passagem, tenho que pagar pessoas pra me ajudarem, contabilidade, imposto, tudo isso, então eu sou uma empresa hoje. E tudo isso tem que ser lucrativo. Hoje eu não sou só mais tipster, eu tenho meu grupo VIP hoje, eu tenho parceria com as casas hoje que eu trago pra galera, hoje eu tenho parceria com Betano, Betfair, Esportes, Beto, só com as casas que mais se destacam, porque eu optei por isso. Então basicamente hoje eu não sou só mais tipster, eu tenho que ser empreendedor das apostas, assim como todos que são destaque hoje são, o Bruxo é, o Lacas de Tips é, você tem que ser, o PR, um monte de gente, tem que ser empreendedor, o Tiquinho, tem que ser empreendedor, porque senão o cara não vive só. Não dá pra você só ganhar diário com a aposta e ficar gravando vídeo todo dia. Porque eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer... O gasto que eu tenho com uma viagem, por exemplo, é muito alto, cara, é muito alto. E na viagem que eu tava produzindo conteúdo pro cara assistindo o Instagram, eu não tive tempo nem de apostar. Porque eu vou pra Porto, lá em Porto eu chego, não pego internet, aí eu vou pra não sei aonde, eu tenho que ir pro estádio gravar, preocupar em tirar foto, não sei o que, não sei o que lá. Então tudo isso é muito complicado. Por isso que eu trouxe o André pro meu grupo de tips VIP, que é o cara que manda as tips da Lei Internacional, ele só faz isso. Tem o Alisson que monitora algumas coisas, o Vinícius, a Camila que é minha namorada, mexe com o imposto fiscal. Então tudo isso é uma roda, uma engrenagem que gira pra gente ficar no ar, pra gente mostrar. Fora o estresse com o engajamento de Instagram que cai, que volta, que cai. Basicamente então hoje eu não sou só mais tipster, eu sou um empresário de aposta, do ramo das apostas basicamente. E é muito importante você falar isso, Danilão, porque tem muita gente, acredito que você deve receber isso também, eu recebo diversas vezes, a galera falando assim, pô, o cara ele ganha dinheiro só com grupo, ele não ganha dinheiro com aposta, o cara ele só é lucrativo porque ele tem um canal no YouTube. E se a gente, como você falou, se a gente colocar na ponta do lápis, talvez o custo, o retorno que nós temos das plataformas nem paga o custo que nós temos com relação a isso. Qual é a sua opinião sobre isso, Danilão? Basicamente, é o que você disse, nas apostas eu ganho dinheiro também, mas eu preciso de várias coisas. Porque é o que o cara fala, é, por que não ganha dinheiro só apostando? Cara, dá pra ganhar, mas eu quero ganhar mais dinheiro também, eu quero ganhar dinheiro, o cara que lá é dono do pão de açúcar, talvez ele quer comprar uma outra empresa de outro setor, e ele vai comprar, mas que ele ganhe dinheiro só com uma coisa. Ah, o cara fala inglês, por que ele vai dar aula de inglês? Por que ele não ganha dinheiro falando inglês? Porque o cara quer dar aula de inglês, ele quer mostrar que ele ganha dinheiro com o que ele sabe falar inglês, basicamente. Então, o pessoal acha que o cara, só porque ele sabe apostar e sabe ser lucrativo, ele não pode vender um grupo porque ele tá sendo pilantra. Não é isso, basicamente. Desde 2017 eu tenho meu grupo, eu sou lucrativo, já provei que sou lucrativo. Tenho meu canal gratuito do Telegram, que eu tô sempre positivo lá também. Quando eu fico negativo eu mostro, trago e falo. Ganhar dinheiro com aposto também. Tem o Invest, que a gente tá com... Começamos hoje agora aí com uma nova etapa com oito pessoas trabalhando, que a gente faz aposta com diversas bancas. Então, a gente faz diversas coisas e várias delas envolvem ganhar dinheiro com aposta, né? Coisa de louco. É porque, assim, é muito bom você, com o quilate que você tem aí no mercado, falar sobre isso, porque a gente é taxado como tipo, ah, o vendedor de curso, o vendedor de chip, mas não, a gente tem também que ter a nossa fonte de renda, que nem você falou. Não é porque nós temos uma fonte de renda que nós temos que apostar os ovos naquela cesta, né? Muitas pessoas, elas têm essa... Talvez, não sei se uma certa inveja, não sei, talvez, que acha que a gente vive uma vida, um conto de fadas. Porque eu recebo muito isso, não sei se você recebe. A galera fala assim, pô, o cara tá lá sentado assistindo um jogo de futebol e tá ganhando dinheiro, tá ganhando dinheiro das pessoas que contratam o grupo dele. Mas se acha tão fácil, por que não faz igual, né, Danilo? Por que não faz igual, não vai lá e mete as caras? Acho que a gente tem que desmistificar essa questão, tirar essa banalização do mundo das apostas com relação a nós que somos profissionais dentro do mercado, né? Sim. Cara, eu, quando eu falo que sou vendedor, eu sou vendedor mesmo, cara. Eu venho no meu grupo, venho nas minhas coisas, tem que vender, cara, tem que vender. E como é que funciona o seu grupo? Como é que funciona o seu grupo? Cara, a gente tem o grupo no Telegram hoje, onde a gente passa basicamente todas as chips de quem a gente acha mais importante do dia pra galera, né? Então, que nem hoje, a gente mandou... Deixa eu ver aqui, até ver quanto que estão os jogos aqui. Nós temos basicamente aqui o grupo no Telegram, a gente passa, que nem hoje, a gente mandou Comunicaciones do Huracan, Campeonato Argentino Feminino, Euro Sub-19, Bosnia e França, Euro Sub-21, Polônia e Hungria. Então, tudo isso que a gente faz aqui, a gente manda pra galera, que são informações que a gente recebe dos nossos scouts de todos os locais que a gente tem scouts. Na Argentina, na República Dominicana, na Europa a gente faz mais por análise mesmo de como que os times jogam. Mas é basicamente tudo que a gente tem de melhor, a gente manda no VIP e no gratuito eu tenho o projeto de cantos que eu faço, né? Descanteios. E algumas bets dos jogos mais importantes que eu mando pra galera se orientar através da minha visão. Show. E quem quiser contratar o seu grupo, como é que funciona? É pelo Telegram, é pelo Instagram? É pelo Telegram. É pelo Telegram. E como é que faz? Se eu quiser contratar, entra como lá? Como é que é o nome? Você vai pela Rubla, né? Que é a nossa plataforma oficial de venda. Tem o linkzinho lá, você compra, já vai ter direto o acesso ao canal VIP nosso que tá dentro do Telegram. E lá você já recebe tudo no seu celular. E eu vou colocar você numa saia justo agora, Danilão. A galera que entrar em contato lá e falar que veio pelo podcast, você vai dar algum bônus, alguma coisa pra galera? A gente pode dar. Quando lançar o podcast nas plataformas aí, a gente vai dar um Edivan 30 ou desconto. Com 30% de desconto pra galera. Show demais. Show de bola. E galera, vamos cobrar o Danilão lá quando sair no ar essa daqui. Vou fazer até um corte desse aqui. Não, pode fazer, pode fazer. Quando sair no ar, se quiser deixar o link aqui embaixo do vídeo, vou deixar um cuponzinho ilimitado por um dia pra todo mundo que comprar pelo vídeo do Edivan. Show de bola.